O Jornal Banqueta está no ar e esses são os destaques desta quinta-feira, 24 de maio. Taxistas de Nova Lima fazem buzinaço contra transporte clandestino. Os reflexos da greve dos caminhoneiros na cidade. E ainda, caça por combustível preocupa motoristas novalimenses. Veja agora o Jornal Banqueta. Na tarde desta quinta-feira, taxistas de Nova Lima fizeram buzinaço contra o transporte clandestino de passageiros na cidade. Houve congestionamento no trânsito. Cerca de 30 taxistas novalimenses se reuniram hoje para fazer um buzinaço contra o transporte clandestino de passageiros em Nova Lima. Os motoristas estão reunidos aqui no Ponto Alto, no bairro Cabeceiras, onde vão seguir em carreata até a Praça Bernardino de Lima. Eu estou aqui com o Érico Souza, motorista há mais de 24 anos, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre esse protesto. Érico, qual o motivo do buzinaço aqui hoje? Olha, o motivo é que nós estamos sensibilizados e sensibilizando a classe dos taxistas porque nós não estamos aguentando mais a concorrência desleal com o transporte clandestino em Nova Lima. De que forma isso prejudica os taxistas? Olha, prejudica que nós vamos atender supermercados em Nova Lima. Chegando lá nós não encontramos mais o cliente porque ele já se deslocou com o transporte irregular. Então nós perdemos tempo, perdemos combustível. Então vem nos prejudicando isso há muitos anos. O que a categoria pretende fazer a partir de agora? A partir de agora a categoria pretende sempre estar aí mobilizando com paradas, com protestos e correndo atrás do órgão público pelos nossos direitos. Após o movimento, a Prefeitura de Nova Lima recebeu sete taxistas por meio do secretário de administração, Jean Seabra. Os vereadores Tiago Tito e Álvaro Azevedo também estiveram presentes na reunião. Um novo encontro entre a categoria e o prefeito Vitor Penido foi agendado para o dia 4 de junho. Caminhoneiros de todo o Brasil estão em greve desde a segunda-feira por causa do reajuste dos combustíveis autorizado pelo governo federal. Os impactos da paralisação dos serviços chegaram também à Nova Lima. Devido à greve dos caminhoneiros e os bloqueios das rodovias federais e estaduais, a Prefeitura de Nova Lima informou nesta tarde que não haverá aulas nas escolas municipais amanhã, dia 25 de maio. O órgão público também decretou o ponto facultativo e os serviços essenciais à comunidade vão funcionar em horário especial. Além disso, a empresa de transporte Saritur informou a redução de 30% do número de coletivos nesta quinta-feira. Se a situação do abastecimento do diesel não se normalizar até amanhã, a empresa vai reduzir o número de ônibus em 70%. Já a Via Ouro declarou que se preparou para a suspensão do abastecimento e os serviços de transporte público não vão ser afetados na cidade. No próximo bloco, falta de combustível em Nova Lima levam motoristas aos postos de gasolina da cidade. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada e é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Canal Cidadão. Nova Lima e você. O Plano Municipal de Saneamento Básico busca universalizar o saneamento de água, a disposição final dos resíduos sólidos, a drenagem pluvial e a coleta e o tratamento de esgoto. Ou seja, garantir que toda a população tenha acesso a esses serviços. Nova Lima precisa avançar na questão do abastecimento de água, já que em algumas localidades o serviço ainda não está de forma totalmente satisfatória. precisamos avançar no tratamento do esgoto, já que a região central de Nova Lima ainda depende de um tratamento eficiente. E no que diz respeito à drenagem de água pluvial, já que essa drenagem ineficiente existente hoje no município traz graves problemas para a população, dentre eles, os problemas das enchentes. O Plano Municipal de Saneamento Básico auxilia a identificar os problemas do setor, diagnosticar demandas de expansão e melhoria dos serviços, propor soluções e estabelecer objetivos, metas e investimentos necessários. O sistema de esgotamento sanitário da sede do município é muito antigo. Em vários trechos, a rede é mista, recebendo esgoto sanitário e águas pluviais. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Fala, cidadão! Não há prioridade. Essa necessidade é prioridade mesmo, porque se acontecer isso da prefeitura, implantar isso para a gente aqui, vai ser um passo muito grande e uma vitória para nós, porque a gente está tentando isso aqui já tem... Só eu tenho 12 anos. Agora tem pessoas aqui que já têm 20 anos que moram aqui e que estão tentando conseguir essa água até hoje. Eu convivo com mal cheiro, com escorpiões, com cobra, com ratos, ratos, ratazanas. Não existe, entendeu, no pleno século XXI, eu conviver, não ter um saneamento básico. É o mínimo que os representantes da minha cidade têm que fazer. A aprovação do documento é fundamental, pois credencia o município a captar recursos junto a ministérios e órgãos de promoção ao saneamento, muitos deles sem contrapartida pelo município. Saneamento é qualidade de vida. Saneamento traz saúde, traz progresso e traz avanços para o município. E é isso que a gente espera com o Plano Municipal de Saneamento sendo botado em prática. Saiba mais sobre as ações da prefeitura em nosso site. www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal A Cidade. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada. E é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima para frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Atletas, equipes, treinadores e auxiliares podem se inscrever para o Campeonato Nova Limense de Futsal 2018. As fichas de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura. Depois de preenchidas, elas devem ser impressas, assinadas e entregues na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sexta-feira de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu permanece com nebulosidade, mas não há previsão de chuva. A temperatura fica entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. O reflexo da greve dos caminhoneiros já é sentido em todo o país, inclusive em Nova Lima. A maioria dos motoristas fez uma verdadeira caça por combustíveis na cidade nesta quarta e quinta-feira. Enquanto o governo federal corre atrás de uma solução para resolver o impasse com os caminhoneiros em greve, muitos temem uma crise de desabastecimento, já que praticamente tudo é distribuído pela malha rodoviária do país. Ah, esse aumento é um absurdo. Nossa, está arrebentando a classe nossa toda. Por causa desse preço, desses impostos que estão colocando sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, é um absurdo. Tinha que acabar com essa classe política corrupta aí para ajudar a gente aí, né? Se continuar assim, daqui a pouco vai faltar alimento na cidade, vai ser um desabastecimento. O reflexo desse problema já é sentido em postos de combustíveis da cidade. Filas enormes, muita gente impaciente. Foi esse o cenário que os motoristas, motociclistas e caminhoneiros novalimenses enfrentaram na manhã desta quinta-feira na luta por abastecer. Estou aqui, tem mais umas três horas já para abastecer e parece que na hora que chegar lá não vai ter não, viu? Desde ontem a gente não parou não. A noite inteira, movimento intenso e agora até na hora de terminar o combustível todo. Pelo que eu fiquei sabendo agora, na região de Nova Lima, os postos de gasolina, está em falta mesmo o produto. Estou na fila aqui, aguardando aqui para ver se consegue um retinho ali, né, senhor? Porque está complicado, viu? E tem previsão de reabastecer? Não tem não, viu? A gente ligou para lá e eles não têm previsão de quando vai vir, não. Na maioria dos postos da cidade, as bombas já se encontravam vazias no começo da manhã. Somente em dois estabelecimentos da cidade ainda era possível abastecer com gasolina comum e diesel. Mas mesmo assim, com o estoque limitado por causa da alta demanda, nenhum dos responsáveis soube informar quando vai ser possível repor o produto. O JB termina aqui. Você pode rever as matérias no YouTube ou no Facebook. E as novidades da TV você acompanha em nosso Twitter. Fique agora com o Papo Vitrola. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho